A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amadas irmãs, hoje eu gostaria de fazer a oração do meio-dia, fazer a oração do meio-dia juntamente com vocês, e antes de começar essa oração, eu gostaria de ler o Salmo 91, primeiramente eu gostaria de ler o Salmo 91. Salmo 91 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gostaria de dedicar essa oração do meio-dia. Vamos orar para Deus desfazer todas as obras malignas do adversário. Para Deus curar os doentes, mas as doenças que são causadas por demônio. Para Deus libertar as pessoas que estão perturbadas. Desfazer as obras da feitiçaria. Então vamos começar a orar. Deus poderoso, Deus eterno, Deus Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nesse momento eu oro agora. Nesse momento eu clamo ao Senhor. Eu peço a Pai, eu peço a Deus. Para que o Senhor nesse momento possa ungir a minha voz. Para que o Senhor possa ungir, Senhor, a minha voz. Para que não seja apenas a minha voz chegando no lar. Chegando na casa deste irmão, desta irmã. Mas que seja, Senhor. A unção do Senhor chegando nessa residência. Para que através dessa humilde. Para que através, Senhor, dessa pequena oração. Essa vida seja transformada. Essa vida seja curada, liberta, abençoada. Pelo poder do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Senhor Jesus querido, ó Pai. Eu te peço humildemente, Senhor. Nesse momento pequeno de oração. Para que o Senhor envia, ó Pai, os teus anjos guerreiros. Para que o Senhor, ó Pai, ordene agora. Que teus anjos, ó Pai, guerreiros. Possam descer do céu agora. Com a espada de fogo, Senhor. Com o meu Deus e meu Pai. Com muito poder e autoridade agora. Para que possa, Senhor. Desfazer as obras malignas do adversário. Porque, Senhor, desde o que o mundo começou. Desde o começo da humanidade. Satanás. Ele tem influenciado o homem. A fazer coisas terríveis. Quando Satanás. Ele não influencia o homem. Ele entra ali os espíritos malignos do homem. Para que possa fazer coisas terríveis. Então nós vemos, Senhor. Que de maneira externa. De maneira interna. Satanás, ele tem. Senhor, corrompida a humanidade. Ele tem feito o ser humano, Senhor. Cometer atrocidades. Satanás também. Ele tem, Senhor. Colocado muitas perturbações. Senhor, ele tem colocado, Senhor. Meu Pai. Muitas enfermidades também. Nós vemos pela Bíblia Sagrada. Pela palavra do Senhor. Jesus querido. Meu Pai. Que nos mostra. Quantas pessoas que estavam surdas. Mudas. Pessoas paralíticas. E o Senhor Jesus. Ele expulsou aquele demônio. Ele expulsou aquele mal. E aquela pessoa foi curada na hora. Aquela pessoa foi liberta na hora. Porque aquela enfermidade. Era causada por espíritos malignos. Senhor, muitas enfermidades. Não saem no reiux. Não saem nos exames médicos. Porque são enfermidades causadas pelo adversário. Senhor Jesus querido. Tua palavra nos mostra ali também a ação maligna do diabo. Na vida daquele gadareno. Oh Pai. Daquele homem, Senhor. Que ficou conhecido como o endemoniado gadareno. Pois ele andava nu. Ele andava sem roupas. Ele feria a si mesmo. Ele feria as pessoas. E ninguém conseguia o prender. Porque ele arrebentava todas as cordas, correntes. Tudo ali. Que eles usavam para tentar segurar aquele homem. Ele arrebentava como se fosse, Senhor, um pano podre. Como se fosse apenas uma linha de costura finíssima. Oh Pai. Porque era demônio. Porque era espírito maligno que estava na vida daquele homem. Mas Tua palavra nos mostra que quando o Senhor Jesus. Ele expulsou aquela legião de demônios. Quando ele expulsou aqueles demônios malignos que estavam na vida daquele homem. Ele voltou ao Seu juízo. Ele voltou a se vestir. E ele estava em perfeito juízo. Diz a palavra do Senhor. E nós oramos agora. E nós pedimos agora. Para que todas essas ações malignas de Satanás. Para que todas essas obras malignas do diabo. A qual ele tem colocado na humanidade. A qual ele tem colocado na vida das pessoas. Seja retirada agora. Seja desfeita agora. Seja jogada por terra agora. Pelo sangue de Jesus que tem poder. Senhor. Unge a minha voz. Oh Pai. Senhor. Aumenta a minha fé. Senhor me dá a fé necessária. Para invocar Teu nome. Para aclamar Teu nome agora. Com toda a minha fé. Com toda a autoridade. Senhor. Porque o Teu nome é poderoso. Porque o Teu nome. Senhor faz o inferno estremecer de tanto medo. Satanás. Ele tem medo do Teu nome. Ele não aguenta, Senhor. O Teu nome, Senhor. Quando é pronunciado o inferno estremece. Oh Pai. Senhor Jesus querido. Senhor Jesus poderoso. Oh Jesus. Jesus da glória. Vai visitando os lares agora. Vai visitando as famílias agora, Senhor. Vai visitando agora cada vida. Cada família. Cada lar. Meu Pai. Senhor. O Senhor sabe o que essa pessoa tem passado. O Senhor sabe a opressão maligna. O Pai que essa pessoa tem enfrentado. Meu Pai. Senhor. Senhor Jesus querido. Vai retirando agora. Toda essa contenda. Toda essa briga. Toda essa discussão. A qual tem tido naquela casa, Senhor. E esse espírito de contenda. Senhor enviado pelo inferno. Que tem causado toda essa briga. Tem causado toda essa discussão. Mas que esse espírito da contenda. Ele venha cair por terra agora. E que a paz do Espírito Santo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus. Possa reinar nessa casa agora. Possa reinar naquele lar agora. Naquela família. E aquela casa onde havia briga. Onde havia discussão. Onde quase haveria morte. Mas o Senhor está livrando agora. Agora nessa casa vai haver paz. Agora nessa casa vai haver vida. Vai haver prosperidade. Vai haver, Senhor. A alegria do Espírito Santo. A paz. O contentamento. Oh, Jesus querido. Vai repreendendo agora. Vai repreendendo agora, Senhor. Esse Espírito maligno. Que tem colocado na cabeça deste homem. Para matar a sua própria esposa. Por causa de ciúmes. E ele quer matá-la. E ele quer tirar a vida da sua própria esposa. Cai por terra agora, Satanás. Cai por terra agora, Espírito do inferno. Saia dessa vida. Haveria morte neste lar. Haveria morte naquela família. Mas não haverá mais. Porque o nosso Jesus está chegando primeiro. Porque o nosso Jesus está chegando primeiro agora. Senhor, Senhor, Senhor meu Pai. Senhor Jesus querido. Envia teu anjo. Envia teu anjo guerreiro. Envia teu anjo poderoso com a espada de fogo. Para jogar por terra agora. Esse Espírito suicida. O qual tenha possado desta vida. O qual tenha possado desta pessoa, Senhor. Colocando pensamentos suicidas de morte. E na cabeça desta pessoa vai sair agora, Satanás. Vai sair agora, demônio do inferno. Essa pessoa agora, neste exato momento. Já estava ali, Senhor. Se preparando para tirar a sua própria vida. Se preparando para se matar. Para ir embora deste mundo. Para que essa pessoa não suporta mais, ó Pai. Não suporta, Senhor, tanto sofrimento. Não suporta mais esta depressão. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Cai por terra, Espírito do mal. Cai por terra agora. Cai por terra, Satanás. Saia desta vida. Sai desta vida. Sai desta vida. E que o sangue de Jesus liberte esta vida. Que o sangue do Senhor liberte esta alma agora. E que esta pessoa tenha a paz do Senhor Jesus em seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar agora esta vida. E que este espírito suicida venha a sair. Pelo sangue de Jesus que tem poder. Senhor, vai desfazendo agora. Toda obra da feitiçaria. Toda obra, Senhor, de ocultismo. Toda obra da magia negra, Senhor. Toda obra, ó Pai, que foi lançada, meu Deus. Para que esta vida venha entrar na miséria. Para que esta vida, Senhor, venha a perder ali o seu parente. Que toda a sobra da bruxaria venha a cair por terra. Senhor, vai desfazendo agora esta macumba. Vai desfazendo agora esta feitiçaria. A qual foi enviada para que esta pessoa entre na miséria. E esta pessoa, Senhor, não consegue arrumar emprego. Senhor, esta pessoa já está começando a faltar as coisas em casa. Porque foi feita uma obra da bruxaria. E esta obra da bruxaria faria desta pessoa. Um mendigo, um morador de rua. Mas o Senhor está jogando por terra agora. Este espírito da miséria. Este espírito da destruição. O qual tinha sido enviado para este lar. Espírito imundo. Espírito maligno. Pega a tua bagagem agora. Pega a tua miséria agora. Pega a tua pobreza agora. E sai dessa casa. Sai dessa vida. Sai dessa família. Pelo sangue de Jesus. Pelo nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. Eu te expulso, demônio. Saia. Saia. Em nome de Jesus Cristo. Senhor. Não deixe este casamento acabar. Senhor. Não deixe este casamento ser destruído, meu Pai. Quantos lares, quantos senhores, quantos esposas e esposas estão brigados. O amor está esfriando. Não há mais respeito. Não há mais concordância. Não há mais, meu Pai, aquele carinho, aquele amor, aquele afeto que havia, meu Pai. Porque foi feita numa obra da bruxaria. Uma obra, Senhor, de Satanás. A qual foi oferecida ao demônio, Senhor. Para que este casal viesse a se separar. Viesse a ser destruído aquele lar. Senhor Jesus querido. Senhor Jesus poderoso. Mas essa macumba agora. Essa feitiçaria. Essa obra de Satanás. A qual foi oferecido até sangue inocente. Essa obra da macumbaria vai cair por terra agora. É pelo poder. É pelo poder. Que há no nome do Senhor Jesus. É pelo poder que há no sangue de Jesus agora. Cai por terra a obra da bruxaria. Cai por terra a obra de Satanás. Espírito imundo. Espírito imundo. O qual tem perturbado aquela criança. Espírito de Satanás. O qual tem feito essa criança sonhar pesadelos. O qual tem feito essa criança ver vultos. Ouvir vozes. O qual tem perturbado a mente dessa criança. E essa criança não sabe o que está acontecendo. Porque ela é muito pequena. Ela não entende. Mas ela está perturbada. E ela fica irritada. E ela fica ali. Não consegue ficar quieta. E os seus pais não conseguem entender. Não sabe por que essa criança está agindo dessa maneira. E pensa que é pirraça. E pensa que é birra. Essa criança até mesmo não quer se alimentar. Mas agora. Pelo poder. Que há no nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Sai agora Satanás. Sai agora demônio do inferno. Sai agora espírito imundo. Saia dessa criança. Sai daquela família. Sai daquela vida. Sai do caminho desse povo. Satanás. 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 Você está derrotado. Você já foi derrotado. Pelo sangue de Jesus. Quando ele foi derramado. Na cruz do calvário. Você não tem mais poder. A morte não tem mais poder. O inferno não tem mais poder. Sobre a vida deste povo. Porque a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. A vitória. É da igreja. A vitória. É de todos aqueles que clamam. Todos aqueles que buscam. Senhor Jesus querido. Meu Pai visita essas pessoas agora. Que estão ali no manicômio. Que estão ali no hospício. Meu Pai. Aquelas pessoas Senhor. Que tem sofrido com problemas mentais. Que tem sofrido com perturbações em sua mente. Essas pessoas Senhor. Que estão sofrendo. E a causa. E o motivo Senhor. São os espíritos malignos. Que o Senhor possa agora repreender. Meu Deus e meu Pai. Senhor. Muitas pessoas são apenas problemas psicológicos mesmo. Mas eu estou orando agora. Em favor daqueles. Que estão sofrendo. Por problemas mentais. Causados por espíritos malignos. Senhor. Essa pessoa. Ela era normal. Senhor. Essa pessoa era uma pessoa inteligente. Era uma pessoa. É. Que vivia a vida normal. Era uma pessoa maravilhosa. E de repente do nada. Essa pessoa começou a ficar perturbada. Começou a agir de forma estranha. Começou o Senhor a agredir as pessoas. Começou a... Muitas pessoas ali pararam até de falar. Ficaram só num canto perturbadas. Não podia ver ninguém que começava a atacar. Começava a falar coisas sem sentido. Senhor. Essa é a ação de Satanás. É a ação do maligno. Mas o Senhor agora vai entrar em ação também. O Senhor agora. O Teu Espírito Santo vai entrar em ação também. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Liberta essas vidas. Liberta essas vidas. Liberta essas vidas. Espírito Santo de Deus. A Tua palavra diz que quando Satanás viesse. Quando Satanás viesse. Senhor. Para destruir as vidas. O Espírito de Deus. Alvoraria contra ele a sua bandeira. Espírito Santo de Deus. Entra em ação naquela vida. Entra em ação naquela mente agora. Expulsando esse demônio. Expulsando agora esse Espírito maligno. O qual levaria essa vida a degradação total. O qual levaria essa vida a um estado tão avançado de loucura. Que essa pessoa pararia de se alimentar. Que essa pessoa não ia mais dormir. E com o passar do tempo. Essa pessoa faleceria. Essa pessoa perderia sua vida. Porque o seu corpo não ia mais suportar. Mas Senhor. Essa vida não vai ser ceifada. Essa vida não vai ser tirada. Porque o Senhor tem plano. Porque o Senhor tem obra. Porque o Senhor, meu Pai, quer entregar vitória agora. Entrega a vitória, meu Deus. Jesus querido. Jesus poderoso. Eu oro agora, meu Pai. Por todas as pessoas que estão endemoniadas. Todas as pessoas que estão possessas. Que estão, Senhor. Com espíritos imundos. Alojados no seu corpo. Na sua vida. Senhor. Que o Senhor possa agora libertar essa pessoa. Desse espírito obsessor. Desse espírito maligno. Com qual essa pessoa deu brecha. Com qual essa pessoa deu entrada para Satanás. E Satanás entrou em sua vida. E agora essa pessoa pratica coisas terríveis. Até mesmo machuca a si mesmo. Machuca as outras pessoas. E fala palavras terríveis. Porque esse espírito maligno está neste corpo. Meu Pai, fazendo coisas terríveis. Mas que o Senhor agora possa libertar esta alma. Que está presa em cadeias. Possa libertar agora essa alma. Que está presa por esses grilhões de Satanás. Porque no sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Envia teu anjo guerreiro agora. Envia o arcanjo Miguel. Envia agora, Senhor, o arcanjo Miguel. Com a espada de fogo. Com a espada do Espírito. Para que possa, ó Pai, derrotar esses demônios. Para que possa agora expulsar esses demônios. Para que toda ação maligna de Satanás. Que está no lar dessa pessoa. Que está, Senhor, na casa dessa pessoa. Na vida daquela família. Possa ser desfeito agora. Possa ser desfeito agora. Pelo sangue de Jesus que tem poder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus querido. Jesus poderoso. Vai desfazendo as obras do adversário. Vai desfazendo as obras do adversário. Vai repreendendo toda doença. É mental causada por espíritos malignos. Toda paralisia. Toda cegueira. Surdez, mudez. Que está sendo causada. Por espíritos malignos. Por espíritos malignos. Satanás. E ela não consegue entender o que está acontecendo. Porque não há nenhum problema de saúde. Mas é o espírito maligno. O qual não tem deixado essa pessoa se locomover. Mas agora. Agora, Satanás. Agora, espírito maligno. Pega a tua paralisia e vai embora. Pega a tua paralisia e sai. Sai dessa perna. Sai desse braço. Sai dessa coluna. Sai, Satanás. Pelo sangue de Jesus que tem poder. Pelo poder do Senhor Jesus. Eu te repreendo agora, Satanás. Eu te expulso agora. Pelo poder do nome de Jesus. Saia. Sai. 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 Eu não sou nada. Eu não tenho poder. Mas Jesus é. Jesus tem. Jesus pode. Jesus faz. E é Jesus agora que te expulsa. É Jesus agora que te arranca dessa casa. Dessa família. Dessa vida. Sai, Satanás. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Oh, Jesus querido. Eu não sei orar, meu Pai. Eu não sei pedir, meu Deus. Senhor, eu não sou nada. Mas tem misericórdia. Me usa agora. Me usa agora para que essas pessoas recebam a bênção e a vitória. Usa, Senhor, esta humilde e pequena oração agora. Senhor. Senhor, estamos em guerra contra o inferno. Estamos em guerra contra os demônios. Senhor, que o Senhor possa agora enviar mesmo o Senhor ao exército de anjos. Para que toda a mortandade que assola o meio-dia. Para que toda a peste que ande na escuridão seja expulsa agora. Seja destruída agora. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Pai. Visita todo o lar. Visita toda a família agora, Senhor. Aquela casa onde há uma obra de feitiçaria enterrada. Há uma obra de feitiçaria enterrada. Debaixo do chão, debaixo do piso desta casa, dessa pessoa. Essa pessoa não consegue ter paz em seu próprio lar. Essa pessoa não consegue ter alegria no seu próprio lar. Não consegue ter satisfação na sua própria casa. E quando ela sai de casa, ela se sente bem. Quando ela vai, Senhor, na casa de outras pessoas, ela se sente bem. Mas na sua própria casa, ela não consegue ter alegria. Ela não consegue ter paz. E o teu Espírito Santo me revela que agora. Que foi feita uma obra da bruxaria. Para que essa pessoa não tivesse paz. Na sua própria casa. Para que essa pessoa viesse a enlouquecer. E viesse a fugir da sua própria casa. Mas o sangue de Jesus tem poder agora. Para libertar, para arrancar esta obra da bruxaria. Envia teu anjo poderoso. E desenterra esta obra maligna. E leva, e leva embora. Tira essa obra agora, meu Pai. Jesus querido, Jesus poderoso. Vai repreendendo toda obra da bruxaria, Pai. Vai repreendendo toda obra da feitiçaria. Toda obra de ocultismo, de magia negra. Não importa, não importa o que Satanás ganhou. Não importa se Satanás ganhou um bode. Se Satanás ganhou o sangue de uma virgem. Se Satanás ganhou o sangue de um bebê inocente. Esta obra vai ser desfeita agora. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus que tem poder. Não importa se Satanás ganhou dinheiro que ele ganhou. Ele vai perder. Ele vai perder. Ele vai ficar no prejuízo. Ele vai ficar no prejuízo. Porque essa obra da macumbaria não vai funcionar. Essa obra da feitiçaria não vai ter poder sobre aquela vida. Porque o sangue de Jesus tem poder agora. Porque o anjo do Senhor já foi enviado naquela casa. Com a espada de fogo. E esse demônio que perturbava aquela família. Esse demônio que perturbava aquelas vidas. Ele vai ser expulso agora. Ele vai ser destruído agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, eu já vejo pelos olhos da fé. Eu já vejo o Senhor pelos olhos da fé. Os demônios desesperados gritando. E batendo em retirada. Porque Jesus tem poder. Porque o anjo do Senhor já está de encontro com aquelas vidas. Meu Deus e meu Pai. Quantas obras, Senhor, de Satanás. Quantas pessoas, Senhor, sendo oprimidas pelo maligno. Oh, Senhor, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tem misericórdia, Jesus. Tem piedade, Jesus. Vai repreendendo essa obra da inveja. Essa pessoa tem inveja do seu vizinho e da sua vizinha. Essa pessoa tem inveja do seu parente, do seu amigo. E foi lá, Senhor. Foi lá, Senhor, no centro de Macumba. E fez uma obra de bruxaria. Para que a pessoa ali que ela tem inveja. Fosse destruída. Em todos os sentidos. No casamento. No emprego. Perdeça o seu emprego. Perdeça a sua alegria. Ficasse doente também. Morresse na enfermidade. Foi feita uma obra de bruxaria muito pesada. Muito grande. Para que essa vida fosse destruída. Em todos os sentidos. Tanto espiritual, como material, como fisicamente. Como emocionalmente também. Mas o sangue de Jesus tem poder agora. O sangue de Jesus vai derrotar agora essa obra do mal. Sai, Satanás. Sai, demônio. Pelo nome de Jesus que tem poder. Meu Deus, joga por terra agora essa obra da bruxaria. A qual foi feita. Para que essa pessoa viesse emagrecer. Até morrer. Até ficar anorexa e perder a sua própria vida. Senhor, essa pessoa se alimenta normalmente. Essa pessoa come. E cada vez mais. Essa pessoa está emagrecendo. Está perdendo peso. E não consegue entender. Essa pessoa já está começando a adoecer, meu Pai. Já está começando a desfalecer a sua saúde. E ela vai no médico. E o médico não consegue entender. Porque ela come normalmente. Ela come até muito. E não consegue engordar. Só vai emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Vai desfazendo agora. Essa obra da bruxaria. Vai desfazendo agora. Essa obra de feitiçaria. A qual foi realizada. Ali, pedindo para que um demônio desfalecesse a saúde dessa pessoa. Espírito da enfermidade, sai. Espírito da enfermidade, sai agora. Eu te repreendo. É pelo nome de Jesus. Eu te repreendo. É pelo sangue de Jesus Cristo que tem poder. Senhor, livra cada um de nós das armadilhas de Satanás. Livra cada um de nós do laço do passarinheiro. Da peste perniciosa. Livra nós, Senhor, das armadilhas do diabo. Senhor, essa pessoa receberia uma oferta. Essa pessoa receberia uma oferta de fazer uma troca. Mas essa troca lhe daria muito problema no futuro. Porque é uma obra de Satanás. É uma armadilha do demônio. Porque o que essa pessoa pegaria em troca foi roubado. E essa pessoa seria presa. Mas o Senhor Jesus agora está dando livramento. O Senhor Jesus agora está entrando em ação. Senhor, nos ajuda a vigiar com quem nós colocamos dentro de casa. Com quem nós andamos. Com quem nós falamos. Porque nem todas as pessoas que sorriem. Nem todas as pessoas que abraçam. Nem todas as pessoas que desejam com sua boca o nosso bem. São pessoas boas. Nem todas elas são pessoas boas. Porque muitas pessoas invejosas. Porque muitas pessoas que só querem o nosso mal. Que só querem a nossa destruição. Eles até sorri por fora. Mas por dentro eles têm ódio. Eles têm inveja. Eles querem destruir a nossa vida. O Senhor vai repreendendo. Ó Pai, porque inveja é algo terrível. Tua palavra diz que inveja a podridão dos ossos. Meu Pai vai repreendendo agora. Vai repreendendo o Senhor. Essa pessoa que tem ódio de nós. Todas as pessoas que nos odeiam. Tira esse ódio do coração dessas pessoas. Tira essa inveja. Tira esse rancor. Essa mágoa. Senhor, o adversário é muito astuto. O adversário é terrível. Quantas vezes uma pessoa nem fez nada contra a outra. E o diabo coloca um mal entendido. Coloca uma seta. E a pessoa começa a odiar a outra sem motivo. E passa tantos e tantos anos. E passa tanto tempo. Que essa pessoa odeia a outra. E nem sabe por que mais odeia. Nem sabe por que mais faz aquilo. Mas não consegue parar de odiar. Não consegue parar de ter aquele rancor. Aquela mágoa. Porque é uma obra de Satanás. Porque é algo colocado pelo próprio maligno. Mas esse coração agora, ele vai ser purificado. Esse coração agora, ele vai ser liberto. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo do Senhor. Vai libertando. Vai curando. Vai salvando. Senhor. Senhor Jesus querido. Ó Pai. Quantas vidas destruídas. Quantos lares destruídos. Ó Pai. Pela influência maligna de Satanás. Ó Jesus querido. Quantas famílias que eram unidas. Quantas famílias que eram carinhosas. Um com o outro, ó Pai. E agora essa família só vive em briga. Só vive em contenda. Essa família nem mais se alimenta junto na mesa. É cada um por um lado. Meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Aquele filho que chora. Porque quer que a sua mãe. É. Pare de ser daquela maneira, ó Pai. Que ela volte a falar com ele. Que ela volte, né. A ir na casa dele. Que ele chora. Porque o diabo colocou aquela contenda. Aquela briga. Que esteja desfeito agora. Que essa mãe possa voltar a falar com o seu filho. Que esse filho também. Que não quer mais ver a sua mãe. Possa voltar a visitá-la. Vai desfazendo isso, Senhor. Vai desfazendo isso, Pai. Porque o Senhor não criou a família para viver separada. O Senhor não criou a família para viver em briga. O Senhor criou a família para que vivesse junta. Para que vivesse em harmonia e paz. O Senhor vai repreendendo agora. O Senhor vai repreendendo agora. Porque, Senhor, quantas pessoas choram. Oh, meu Pai, quantas pessoas pedem pela sua família. Porque só queria que a sua família fosse unida. Fosse abençoada. Fosse próspera. Oh, Senhor Jesus querido. Tem misericórdia, Senhor. Vai libertando esse marido. Vai libertando esse esposo. O qual bate na sua esposa. Esse marido que maltrata a sua esposa. Até chega a espancá-la, batê-la. Vai repreendendo agora. Esse espírito maligno do inferno. O qual tem tomado posse daquela vida. E feito ele agredir sua própria esposa. Meu Deus e meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Quantas pessoas fazem coisas terríveis. E depois que fazem. Elas não se lembram do que fizeram. Não sabem o que aconteceu. Porque elas não estavam em si mesmas. Elas estavam possuídas. Mas esse espírito maligno vai sair agora. Esse espírito do inferno vai sair agora. Esse espírito de traição. Esse espírito de prostituição vai sair agora. E que esse cônjuge que traía o seu companheiro. Que traía a sua companheira. Não venha trair mais. Mas seja liberto dessa marra maligna. Dessa obra maligna de Satanás. Essa pessoa não consegue parar de trair. Essa pessoa não consegue parar de trair o seu companheiro. Por mais que ela queira, ela está escravizada. Mas essa corrente vai ser quebrada agora. Essa corrente vai cair por terra agora. Pelo sangue de Jesus que tem poder. Pelo nome de Jesus que tem poder. Senhor Jesus querido. Senhor Jesus poderoso meu Pai. Recebe agora a minha humilde. A minha pequena oração. Recebe a oração desse irmão. Recebe a oração dessa irmã. E que todas as vidas sejam abençoadas. Que todas as vidas sejam prósperas. Que todas as vidas sejam libertas. Curadas, curadas, salvas. Que tudo aquilo que não deu tempo de eu pedir. Que tudo aquilo que eu não consegui pedir. Que tudo aquilo que eu não consegui expressar. O Senhor possa interceder por isso também. O Senhor possa interceder por todas as vidas. Ó Espírito Santo. Faça com que a minha oração seja aceitável diante do Senhor. Faça que a minha oração seja recebida. Que a oração desses irmãos seja recebida. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém.